Olá, sejam muito bem-vindos. Provavelmente você deve estar se perguntando por que muita gente ganha dinheiro e você está ficando para trás. Simplesmente as dívidas não param de chegar e você não sabe mais o que fazer. Como todo mundo está ganhando dinheiro, você simplesmente acredita que você não consegue ou de fato você não tem vontade para começar a ganhar dinheiro. Eu vou te falar algumas dicas aqui para você começar a mentalizar porque muito provavelmente você pode estar fazendo algo errado. E aí seus amigos, familiares, parentes, pessoas que você vê na internet aí ostentando muito dinheiro provavelmente porque lucraram ao longo de um tempo e você não sabe por onde começar. Então fica até o final desse vídeo porque eu vou falar alguns passos que provavelmente se você estiver executando, assim como muitos fazem, você vai continuar pobre. É muito difícil quando a gente não tem um rumo, quando a gente não consegue identificar problemas no nosso cotidiano. E essas dicas desse vídeo aqui vêm para poder te ajudar para fazer com que você de fato consiga evoluir, ganhar dinheiro, investir e alcançar o seu sucesso. Porque você é capaz. Provavelmente tem alguma coisa nesse meio que você pode melhorar. Então deixa o seu like no vídeo, se inscreve nesse canal porque você vai ver agora dicas muito importantes que provavelmente você está deixando passar. Bom, você já ouviu falar que várias pessoas possuem várias rendas e provavelmente aquela pessoa que está com dinheiro, que está ali bombando de grana e que você está visualizando que ele está evoluindo, ele tem mais de uma fonte de renda. Você não pode se limitar a apenas uma fonte de renda. Você tem a oportunidade de poder empreender. Você simplesmente pode identificar nichos onde você consiga melhorar a sua renda. Você não pode se limitar a uma única fonte de renda. Como que seria isso? Empreender não é inventar algo novo. É melhorar aquilo que já existe. E você pode identificar pela internet, por meio da sua arte, do seu profissionalismo, da sua experiência, executar atividades que vão fazer com que você tenha mais renda. E nesse canal tem várias dicas para você poder, inclusive, empreender e investir. E aqui a gente passa várias maneiras de você poder empreender e ganhar mais dinheiro. A dica número dois é que você precisa estar atento aos seus gastos. Você precisa, de fato, ter controle daquilo que você gasta. Não adianta a gente sair gastando tudo, fechar os olhos e acreditar que consegue pagar no fim do mês. Você já deve ter usado cartão de crédito e, no final das contas, você tomou aquele susto com a fatura porque não era aquele valor que você esperava, porque você não tinha um controle dos seus gastos. Na sua mente, você fazia um cálculo, identificava e justificava para você mesmo que você precisava comprar aquilo, somava meio jogado para o lado. No final das contas, o que acontecia? A fatura vinha e te dava aquele susto. E o que a gente faz quando vê uma fatura que assusta? A gente fecha o olho, pede adeus e tenta pagar como dá, se endividando cada vez mais. Então, é necessário que você tenha controle daquilo que você gasta. Por mais que seja mínimo, você precisa ver a sua fonte de renda e controlar aquilo que você gasta. Você precisa evitar despesa. Essa seria a terceira dica. Evite despesa desnecessária. Não há necessidade de você gastar com aquilo que você não precisa para mostrar para aquela pessoa que não importa na sua vida. Não adianta a gente querer ostentar aquilo que nós não somos. Não adianta querer ostentar se nós não temos como, de fato, cumprir com aquele gasto. Vocês já repararam que aquela promoção chama a atenção? Não é promoção. Na verdade, aquele valor ali já está embutido ou já foi descontado em alguma coisa que você vai consumir, acreditando ser uma baita de uma promoção, comprando a qualquer hora, porque eu preciso comprar agora, porque se eu não comprar agora, eu perco a promoção. Então, esse é o mercado, esse é o capitalismo. As indústrias estão aqui para poder te vender, porque o rico fica cada vez mais rico, porque ele está vendendo para o pobre que fica pobre comprando cada vez mais. Ou seja, preste atenção. Não compre mais as coisas em crédito. Não adianta você se endividar no crédito por algo que você não precisa. E essa é a quarta dica. Seja inteligente. Administre o seu dinheiro para que você não precise comprar no crédito. Provavelmente você já ouviu aquelas frases que o pobre normalmente fala e acaba trazendo para si, falando, ah, se não se endividar, a gente não vai ter nada. Se a gente não comprar agora, a gente não compra depois. Provavelmente você já ouviu isso. E existem diversas outras frases que fazem com que o pobre fique cada vez mais pobre. Então pare de utilizar o crédito, porque a taxa de juros é abusiva e você acaba trabalhando para ficar pagando apenas os juros. Ainda mais se você se endividar e não conseguir pagar a sua fatura. Preste muita atenção no que eu vou falar. Não há necessidade de comprar eletrônico que você não usa. Se você utiliza como uma ferramenta, se você pode utilizar um iPhone 13 para poder fazer seus vídeos, fazer postagens, utilizar em marketing digital, utilizar como algo que vai te gerar renda, tudo bem, não tem problema. Mas para você ficar mexendo em Facebook, para ficar mandando mensagem no WhatsApp, ficar tirando selfie e ficar ostentando, aí você acaba fazendo uma dívida daquilo que você não precisa com esse dinheiro que você poderia estar investindo para depois comprar um, dois, três, cinco à vista? Pensa bem sobre esses detalhes. Seja inteligente e compre aquilo que é útil para você. Não invente de ficar comprando roupa fútil o tempo todo apenas para poder ostentar aquela marca que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Obviamente que se você gosta de uma determinada marca, não estou aqui para poder falar que você não vai comprar e você não deve comprar. Mas pensa bem se vale de fato colocar aquela super promoção naquele cartão de crédito que já está abarrotado para poder pagar no mês que vem uma roupa que você só vai sair na foto para poder mostrar para os outros. Será que isso realmente é vantajoso? Já botou a mão na consciência? E agora lá vai mais uma dica de ouro, que seria a quinta dica. Para de correr para o shopping. Corro para o shopping para poder ficar olhando loja. Isso é para poder te chamar atenção. As vitrines são montadas para poder fazer com que você gaste o seu dinheiro. As vitrines estão cheias de promoção que na verdade já tem valor embutido ali. Entenda bem, a loja não vai ficar perdendo dinheiro. E é por isso que os donos estão cada vez mais ricos. Porque você acredita que está na promoção, é fisgado pela boca, tem sempre aquele vendedor agradável que vai te empurrar tudo que você não precisa. Então presta atenção porque andar no shopping, você poderia simplesmente utilizar esse tempo para poder estudar, para poder investir, para poder trabalhar, para poder gerar renda, para poder estar ganhando dinheiro. Então presta atenção porque o pobre adora ficar lá. O pobre adora gastar dinheiro na praça de alimentação para poder comer uma comida comum. Às vezes eu até mesmo para poder comprar aquela que é mais cara só para poder dizer e tirar foto para poder mostrar que comeu lá. Então presta atenção. Não faça isso. Se diferencie dessas pessoas. E a frase que você tem que gravar é rico vende muito, pobre compra muito. É por isso que o pobre fica cada vez mais pobre e não consegue enxergar o que está acontecendo de errado. E outra coisa, lá vai outra dica para você. Já parou para pensar que todo pobre gosta de ter um monte de televisão? E aí gosta de ficar no reality show? Gosta de ficar vendo a vida dos outros? Vida de famoso? Gosta de programa fútil? Gosta de novela? Gosta de ficar lá sentado no sofá? E a casa do rico? Será que ele tem tanta televisão assim? Será que ele tem tempo para poder gastar com essa televisão? Ou será que ele está curtindo o dinheiro dele? Hora trabalhando, hora estudando, hora gastando o dinheiro dele em coisas boas, em coisas que são agradáveis, curtindo as suas férias, gastando aonde ele quer, porque ele pode gastar. Por que será? Porque ele estava perdendo tempo vendo a vida do famoso, acompanhando a nova moda, a nova dancinha, ou então acompanhando, na verdade, quem ganhou aquele reality show e vivendo a vida da pessoa e a sua vida ficando para trás. Presta atenção. O rico vende muito. Pobre compra muito. O rico estuda muito. Pobre perde muito tempo. 99% da população, inclusive eu, nascemos e fomos criados com aquela impressão de que a gente tem que ter uma vida estável, que a gente precisa trabalhar correndo, a gente precisa ser assalariado para poder pagar dívida. E isso é um atraso de vida. Nós vemos nossos pais que perderam muito tempo em uma geração na televisão e na novela. Hoje nós temos acesso à informação e a gente pode ter o mundo nas nossas mãos e simplesmente vender tudo o que nós quisermos para todo mundo. Porque todo mundo, hoje em dia, é extremamente consumista. E essa lá vai a sexta dica. Não seja tão consumista. Não gaste dinheiro com aquilo que você não precisa. Eu preciso comprar, comprar, comprar. Quando você precisa praticar atividade física, você precisa estudar. Você precisa pegar ar livre, você precisa pegar sol, você precisa fazer amigos. Quando a gente começa a estudar, quando nós começamos a pensar em investimento, nossos pensamentos fluem positivamente para poder enxergar formas de empreender, melhorar a nossa renda e ganhar cada vez mais dinheiro. Então pare com isso, de correr para a televisão e ficar perdendo tempo com coisas fúteis. Sétima dica. Só penso em festa. Passou a pandemia e a gente está querendo festa. Você já parou para pensar o valor da bebida alcoólica na festa? Você já parou para pensar que dos 18 aos 25 anos, se você tivesse investido aquele dinheiro de balada, você poderia estar rico agora? Você já fez um cálculo de quanto você gasta na garrafa de cerveja para depois ficar reclamando que a carne está cara? E aí você quer ficar questionando que o ingresso está caro, mas comprar uma ação é muito caro. Ou seja, pare para pensar. O rico compra ativos que vão dar dinheiro. O pobre compra dívida. Compra festa. Compra roupas excessivas. Compra celulares para ostentar. Se endivida com coisa que não precisa e mostra aquilo que não é para as pessoas que não estão nem aí para a sua vida. Já parou para pensar quanto tempo você perde no seu celular, em rede social, tomando conta da vida dos outros. E a sua vida? Quem está tomando conta dela? Provavelmente uma pessoa que não faz diferença nenhuma na sua vida. Provavelmente vai ser uma corrente de outra pessoa que vai permanecer pobre para o resto da vida porque está mais interessado em saber da vida alheia do que da sua própria vida. Então, preste atenção na hora que você fica desesperado para poder comprar aquele carro. Porque quando aquele carro sai da loja, ele já perde 25%. Além de desvalorizar o seu bem, você ainda vai estar endividado, pagando pelo menos o dobro em prestações de 5 anos, 60 meses ou até mais. Então, essas dicas são extremamente importantes para você parar com isso na sua vida. É muito difícil se você está tratando de gastos quando, na verdade, você não tem outras fontes de renda. Então, analisa bem, faça um cálculo sobre as suas rendas, veja como você pode melhorar a sua renda, veja como você pode reservar parte do seu dinheiro para poder investir e até mesmo empreender em um negócio próprio ou até mesmo conseguir outros trabalhos onde você possa ter mais renda, você consiga capitalizar para depois você poder gastar. Então, tenha foco em renda, tenha foco em conhecimento, tenha foco em educação financeira. Pare de ficar dançando, pare de perder tempo com reality show, pare de tomar conta da vida dos outros que a sua está passando. E se você continuar executando determinados pontos, como eu falei nesse vídeo, infelizmente você permanecerá pobre. Eu espero que você tenha entendido a mensagem, eu espero que isso aqui seja um ponto de evolução para você. Eu vou pedir para você deixar o dedo no like, se inscreve no canal para mais dicas, para poder tentar abrir a sua mente para fazer com que você saia dessa vida, para que você seja rico de verdade. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri